Eu quero um amor maior, amor maior que eu, que ele Pois é amigos do Birimba Notícias, hoje mais quero um amor Esse quadro que faz o maior sucesso e hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Um cara que é de Irará, que mora em Salvador, mas é apaixonado por Birimbao E está procurando aqui na região o seu grande amor Walter das Virgens, que também é cantor, bem-vindo aqui ao quadro Quero Amor Obrigado, Gêni, olá pessoal, sou o Walter das Virgens, quem quiser me siga nas redes sociais E assim, eu estou aqui em Conceição do Jacuípe em busca do meu grande amor Foram várias tentativas, vários sonjões eu já curti aqui na cidade Mas até agora eu não encontrei o amor da minha vida Então, estou aqui em busca e estou contando com o apoio do meu amigo Gêni, do Birimbao Notícias Agora, Walter, eu sempre pergunto as qualidades que você quer de uma mulher Mas hoje eu vou reverter e perguntar quais as qualidades de Walter das Virgens Para quem está aí olhando você, vendo você e achando você com essa carinha bonitinha Fale suas qualidades Olha, sou um bom filho, sou um cara gentil, educado, amoroso E acima de tudo sou honesto Eu sempre falo a verdade e não engano ninguém Então, quem ficar comigo vai saber que vai estar com um cara simplesmente honesto e verdadeiro Esse momento do país, cara honesto, é rapaz, para tudo aí Porque realmente meninas aí, cara honesto, cara do bem, esse aí é o cara É um sacanismo, é um sacanismo Então, Walter, você também canta, fala um pouquinho também dessa sua trajetória, de como cantou Olha, na realidade eu tenho muito tempo já, eu moro em Salvador há 20 anos E há 20 anos eu estou na noite, então já fui produtor artístico, trabalhei com alguns artistas, algumas bandas E promoter, e também cantei na noite, também ainda canto, atualmente eu estou lançando música nova aí, Farmácia do Amor Aí os artistas aí, colegas da região, bota minha música no repertório Aí procura Farmácia do Amor, Banda Xampu, que é o meu projeto E estamos aí para fazer a alegria da galera Agora, Walter, me diga uma coisa Você já falou as suas qualidades, mas as qualidades que uma mulher que mais lhe encanta, quais são? Olha, eu sempre digo que você não vai encontrar a sua cara, metade é uma pessoa igual a você Mas que chegue próximo, seja uma pessoa honesta também Seja uma pessoa alegre, que eu sou um cara muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida Então a pessoa tem que ser feliz, né? Feliz, honesta, gente boa, uma pessoa querida Então essa é a qualidade que eu gosto das pessoas Eu sou uma pessoa que, eu me entrego às pessoas, então eu gosto das pessoas, sou uma pessoa verdadeira Então quando eu amo, eu amo de verdade Também quando eu não gosto, eu não gosto mesmo Mas assim tem, gordinha, magrinha, morena, escurinha, galega, tem uma preferência ou é mulher e lá vai? É mulher, tanto faz, eu não tenho preferência não, meu neto é mulher Não tenho preconceito, não tenho nada Sou um cara simplesmente aberto Então eu gosto de mulher e mulher sempre será mulher pra mim Então, aí ó, ele vai dar agora o WhatsApp pessoal dele Você liga diretamente pra ele, você fala diretamente com ele E vamos fazer esse grande encontro aqui no Berimbó Notícias Então Walter, aproveita aí, faz um apelo e depois dá o teu número Atenção mulherada aí, que estiver interessada, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp É o 7198769-5888 E também tem minhas redes sociais, né? Instagram, Instagram, Instagram É... Walter das Virgens E o Facebook é Walter das Virgens também Tô esperando vocês lá Pronto, agora Walter, o Virgem, só é do nome, né? Com certeza Só meu nome e família, meu pai Tá certo então Aí ó, ele deu o pessoal dele Mas você que tá aí, né? Tem essa coragem de volta aqui Porque eu falo coragem, gente Mas não é coragem Na realidade, tem que amar Né? O amor acima de tudo E as pessoas ficam com vergonha Ah, eu quero ir, mas eu fico com vergonha Não, gente Passa o WhatsApp aí O WhatsApp do amor tá aparecendo agora na tela 99190-1606 Esse é o WhatsApp que você fala assim Genefax, eu quero ir aí Vou tomar coragem, né? Já me falaram até pra abrir um grupo Um grupo do Quero Amor Porque a gente tem vergonha de vir aqui E quer se encontrar no grupo A gente tá pensando nessa novidade Mas eu quero você aqui Aqui como o Walter aqui Ou até eu indo aí Pra gente fazer esse grande amor Esse grande encontro Porque às vezes parece Apenas de um empurrãozinho, né Walter? E aí acontece o amor E é isso que a gente propõe aqui O amor Não é vir pra aqui pra pagar mico É vir pra aqui pra se apaixonar Pra encontrar a sua carabetagem Walter, muito obrigado Pra sua presença E vamos terminar, claro Walter cantou Com música nova de Walter Não é isso, Walter? Walter as vezes aí Agora pra você Com música nova E vem amar Vem pra aqui Que é bom demais Será que você sonhou comigo Essa noite? Estou te esperando Pra dividir A mesma caneca de chup Eu sofro calado Para a noite acordar Bela adormecida Aonde você está? Eu já acordei Com o pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor E sábado encontro O remédio pra essa dor Eu quero um amor Maior Maior Amor maior que eu Que eu